de segurança da Câmara dos Deputados. Primeiro, a incoerência na comissão, que é para debater a segurança pública, o crime organizado, foi apresentado um pedido de moção ao empresário Luciano Hang pelas ações que ele fez durante as enchentes. Ele doou, por exemplo, o resto do que sobrou daquela loja que foi inundada. A gente viu as imagens nesses dias de tragédia. E, durante a discussão, o deputado, o pastor... O pastor... Henrique Vieira. Isso, muito obrigada. Ele levantou a discussão. Senhora, vai se homenagear um indivíduo por estar fazendo aquilo que todos os brasileiros deveriam estar fazendo e expôs justamente o cinismo da extrema-direita. Vamos lá. Eu fui interrompido pela pergunta Iamadona. Isso aqui é um espetáculo de cinismo e dissimulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna. Eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque, independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto. Porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de esquerda, artistas de direita que estão fazendo o que tem que ser feito a ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo e que não é do campo dos senhores e dizendo não vou dar uma moção específica para ele. Não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Rang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Porque não é esquerda ou direita, gente. São pessoas morrendo. O pedido da moção de louvor foi apresentado pelo deputado federal Paulo Bilinski, que é do Partido Liberal. Vamos seguir com a Raniele. Vamos agora falar do... Você quer complementar alguma coisa sobre essa ação da PF? Raniele? Não, Amadeu. Vamos seguir. Então vamos para o arroz... Até porque eu estou com um problema aqui de bateria. Vamos para o arroz ali. Arroz ali. O governo vai comprar arroz por causa da crise dos alimentos com a enchente. Vamos lá. Direto de Brasília traz que o Ministério da Agricultura anuncia a importação de um milhão de toneladas de arroz. É para evitar o desabastecimento e também a alta nos preços.